Olha lá, ó. Ai, gente. O que o médico falou? Bom, ele falou que é hidratação. Banho quente. Banho quente, né? Que agora é no frio, né? É, e quando eu tomo banho quente mesmo, piora. Hoje de manhã eu tomei. E só coisa natural pra eu passar. Quando eu passar de coco, suspender o hidratante que eu passava, que era digestante mesmo, e agora eu vou passar. Deu uma escamadinha aqui assim, tava coçando. Ó, ela escama, tá vendo? Já tem uns dias, a consulta era quinta-feira, eu não aguentei esperar porque hoje tava demais. Mas é, ainda mais agora no frio, a gente fica muito debaixo da água. Aí resseca a pele. Resseca. Entendeu? E aí, só olho de coco e o boy. E o Noah tá que pula ali, ó. Tadinho, ele ficou assustado de tentar coçando. Só a coisinha... Natural. Natural, o banho... Rápido. Rápido e... Com trinta... A temperatura do corpo. Trinta e seis graus. É, a temperatura do corpo é o ideal. Vamos ver. Agora eu preciso que você passe nas costas. Mexe aí, Inô... Ele tá mexendo, tá aqui, ó. Vamos lá. Fairy. Obrigado.